Neto expressa sua raiva em Ao Vivo e solicita a demissão de Mano Menezes após a derrota do Corinthians. Não cabe a mim fazer análise das outras pessoas, eu não estou aqui para fazer análise da direção. Acho que cada um tem a sua parte no processo, as intenções são as melhores possíveis, mas o futebol é muito duro e não é justo. Não adianta nós ficarmos aqui analisando se é justo ou se não é justo. O futebol é como ele é. Eu estou aqui para tocar o processo, eu estou aqui para sustentar isso com a experiência que tenho. Nem me lembro de ter perdido quatro jogos na minha carreira seguidos, mas é assim, aconteceu agora. Os caras não fazem muita força para fazer gol na gente, mas está acontecendo agora. Tivemos a chance de ouro do primeiro tempo, não fizemos. O futebol é assim. Tem os momentos em que as coisas dão tudo errado e a gente tem que trabalhar. Trabalhar é o único caminho. Mano, eu tenho contrato até 2025 e o que a gente tem que fazer é trabalhar, ver o que está acontecendo, trabalhar mais ainda e só faz com que a gente trabalhe muito para sair dessa situação. O que é o seguinte, quem são os grandes responsáveis por isso? Quem são? Não tenho dúvida. Andres, Mário Gobi, né? Robert de Andrade, do Ile agora, de tudo isso que a gente está sabendo, que muita coisa a gente sabia. Sete milhões e meio para um, 217 para outro, tudo isso. Isso é o que está acontecendo. E a vergonha dos jogadores não se comprometerem com isso. E mais, se o Mano realmente quer buscar uma carreira mais longa, Mano, pede para ir embora. Você não conseguiu fazer absolutamente nada em relação a isso. Então, é isso que o Cristo tem que fazer. E os grandes responsáveis por isso são aqueles que administraram o Corinthians durante 16 anos. E agora, Augusto, com toda a sua equipe, vocês têm que saber o que fazer. Porque se vocês não souberem, vocês não vão conseguir reverter isso. Por sinal, estão torcendo para caramba para acontecer o que está acontecendo aí. O que eles deixaram, todas as ações trabalhistas, todo o contato que eles tiveram durante esses 16 anos, está vindo em cima agora aí. Está vindo em cima agora aí. Isso não é verdade, não. E pode ter certeza, em 2026, o André se candidata, o Duílio se candidata, o Roberto de Andrade volta, o Mário Gobi volta, todos eles voltam. E aqueles que votaram, eles estão aí. E eu fui um deles, no começo. E muita gente foi. E muita gente foi. Então, isso é mentira. Não é verdade. E eles que fizeram tudo isso para o Corinthians, esses quatro presidentes aí, foram eles que fizeram isso. Não foi o Augusto, não. O Augusto pode até vir fazer. Pode ter continuidade do que o juízo está começando. E aí tem que ser cobrado por isso. Mas quem fez tudo isso foi esses quatro presidentes. Deixar um time dever 1 bilhão e 700 milhões, 550 milhões de imposto. 400 milhões que não sabe para quem que é. 217 milhões para empresários, para sete pessoas. Os empresários que esperaram para se manifestar é só agora, né? Só agora, né? Porque... Nos 16 anos nunca fizeram nada. Nunca ninguém falaram nada. É só agora, né? É só agora. E aí o time não ganha em ninguém. É um time ruim tecnicamente. Um treinador que não consegue fazer o time jogar. E agora vem tudo, irmão. Agora é fácil meter o pau no Augusto. A farra acabou. Porque cada um mete o pau em quem quiser. Mas o que que eles fizeram, está aí a conta agora. Está aí a conta. 40 mil pessoas num jogo. 40 mil no outro. 40 mil no outro. É renda para dar com o pau. É dinheiro que entra para caramba. Mais de um bilhão no ano, irmão. Olha o que esses presidentes fizeram. E todo mundo foi enganado com isso.